Nessa estrada vida Essa distância vai separar Meu peito é uma fogueira, faz oito do ar Meus olhos sonem, minha voz se voar Tigo uma lembrança a imaginar Teu estrena é separar Meu peito é uma fogueira, faz oito do ar Meus olhos sonem, minha voz se voar Tigo uma lembrança a imaginar Teu estrena é separar Nessa estrena vida Fico a imaginar Acho que o caminho pode nos levar Morena, te vejo e somos a solução Mas essa distância vai nos separar Meu peito é uma fogueira, faz oito do ar Meus olhos sonem, minha voz se voar Tigo uma lembrança a imaginar Teu estrena é separar Meu peito é uma fogueira, faz oito do ar Meus olhos sonem, minha voz se voar Tigo uma lembrança a imaginar Teu estrena é separar Tigo uma lembrança a imaginar Tigo uma lembrança a imaginar